Com Jesus é melhor Com Jesus é melhor Mesmo padecendo as aflições da vida Com Jesus é melhor Com Jesus é melhor Com Jesus é melhor Nele a vida é completa A vitória é certa Com Jesus é melhor As riquezas do mundo São tão passageiras Eu prefiro Jesus A fama depressa se vai E por isso eu prefiro Jesus O ouro, a prata Tudo isso passa Eu prefiro Jesus Não há nem ninguém Que me faça feliz Como me faz Jesus Com Jesus é melhor Com Jesus é melhor Mesmo padecendo as aflições da vida Com Jesus É melhor Com Jesus é melhor Com Jesus É melhor Com Jesus Ele a vida é completa A vitória é certa Com Jesus É melhor Eu prefiro Jesus Eu prefiro Jesus Meu prazer é Jesus Minha vida é Jesus Minha paz é Jesus Meu consolo é Jesus Minha força é Jesus Eu respiro Jesus Quero-se na vida ou na morte Ele é quem me faz forte O meu tudo é Jesus Eu prefiro Jesus Eu só quero Jesus Meu prazer é Jesus Minha vida é Jesus Minha paz é Jesus Meu consolo é Jesus Minha força é Jesus Eu prefiro Jesus 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 Que é na vida ou na morte Ele é quem me faz forte O meu tudo é Jesus Um Jesus é melhor Um Jesus é melhor Mesmo padecendo as afissões da vida Com Jesus é melhor Com Jesus é melhor Com Jesus é bem melhor Ele a vida é melhor Ele a vida é completa A vitória certa Com Jesus é melhor Deедa a vida64 Um Jesus é melhor Jesus é melhor